A verdade sobre Medjugorje Gente, eu sou o professor Emílio E você está na TV Nossa Senhora de Fátima E também no meu canal Olha, o futuro da igreja Passa pelos leigos Isso está em diversas profecias Inclusive Doufo Toshim Que era bispo nos Estados Unidos Tem vários livros maravilhosos dele na minha livraria Também já tinha profetizado isso A igreja católica apostólica romana Continua na igreja doméstica Com a fé dos leigos Que não se contaminaram pelas heresias que estão aí Por isso você precisa assumir a igreja na sua casa E essa é uma grande responsabilidade Prepare-se bem lendo o Catecismo Maior de São Pio X Onde você aprende a doutrina da igreja De forma fácil e profunda Muita gente fica buscando espiritualidade Onde ela não está Com o missal romano Você vai descobrir a verdadeira espiritualidade Da igreja de dois mil anos Com orações lindíssimas Que foram rezadas nos últimos dois mil anos E olha, são orações inclusive Em latim, mas também em português É maravilhoso Os livros estão com desconto Na livraria do professor Emílio Os links estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Adquira enquanto você pode Enquanto não acaba Porque 2021 promete ser muito complicado Daqui a pouco você não consegue mais adquirir Fica ligado Ficou aí a dica A verdade sobre Medjugorje Quem segue as aparições de Medjugorje Precisa saber o que está acontecendo lá Não é só fechar os olhos e os ouvidos E achar que está tudo legal Porque as coisas não são exatamente assim Não é possível seguir as supostas aparições Só porque essas mensagens São confortáveis de ouvir Muita gente só segue a aparição que é confortável Falou que a pessoa não quer ouvir Vamos mudar de aparição Não sou mais devoto dessa Vamos mudar para outra O fenômeno de Medjugorje Foi destruído por um escândalo E marcado pela contínua desobediência Aos bispos locais Pelos franciscanos no coração da comunidade Foi tanto que em 1999 Os franciscanos foram expulsos Da diocese de Mostardúvino Por seu bispo Rático Perique Bem como o padre geral Da ordem dos frades menores Tudo isso por desobediência O Vaticano inclusive Na época em 1999 Papa João Paulo II Aprovou a expulsão conjunta Para você ver que então tinha razão No que estavam denunciando lá de Medjugorje As alegadas aparições Têm ocorrido como um relógio Na pequena cidade da Bósnia Desde 1981 Quando um grupo de crianças afirmou Estar recebendo mensagens celestiais de Nossa Senhora Ela tem aparecido regularmente para eles desde então Dando milhares de mensagens Algumas cujo conteúdo é quase heterodoxo Ao longo de quase quatro décadas Eu acho muito Já falei que Aparição Olha Na história do mundo Não tem isso Gente Na história da igreja Você vê lá Nossa Senhora de Fátima Apareceu lá seis, sete vezes Você vê Nossa Senhora de La Salete Foi uma vez só Não tem esse negócio De aparecer 30, 40 anos Desculpa Estou falando historicamente Porque é o que é E ainda mais Quando começam As aparições longas demais A repetir As mensagens Você começa a estudar Igual eu faço Você vai ver que Muitas dessas mensagens Repete Repete Mas se Nossa Senhora já falou uma vez Ela vai voltar aqui Para ficar repetindo Nos próximos 40 anos A mesma coisa Para quê? Não vai gente Já fez a missão dela Ela já falou Pronto Acabou Certo? Bom Essa é a minha opinião As supostas aparições Transformaram a pacata aldeia da Bósnia Em um destino de viagem Para milhões de peregrinos e turistas Levando os videntes A fama internacional Enquanto viajavam pelo mundo Em lucrativas viagens De palestras Pelo menos 3 dos 6 videntes originais Afirmam ainda estar recebendo Mensagens diárias De Nossa Senhora Suas aparições são tão irregulares Na verdade Que ela parece aparecer Sob o comando dos caprichos Dos videntes Isso é porque é assim, né? Olha, eu vou estar aqui na Bósnia Nossa Senhora aparece lá Eu vou para os Estados Unidos Como já aconteceu O vidente vai para os Estados Unidos Nossa Senhora aparece lá nos Estados Unidos O vidente vai para não sei aonde Nossa Senhora aparece não sei aonde É estranho, né? E Fátima, ela disse Eu vou aparecer aqui Nos próximos dias 13 E os videntes iam lá As pessoas iam lá Ela não saia de país em país Em excursão Vai vendo que tem coisa complicada E é esquisito Como os críticos notaram As mensagens incluem Conteúdo doutrinário questionável Incluindo o fato de Nossa Senhora Rezar regularmente O Pai Nosso com os videntes Algo que Nossa Senhora Se recusou a fazer Na aparição de Fátima Na aparição que é aprovada pela igreja Porque inclui a linha Perdoai as nossas ofensas Como a igreja ensina Maria não tem pecado Então ela não pode pedir perdão Nem pelos seus pecados Nem pelas ofensas Porque ela não faz isso A virgem também teria dito Presta atenção que isso é sério Todas as religiões são iguais perante Deus E com isso Ela defendeu então A heresia do indiferentismo Explicitamente condenado pela igreja Vai vendo Ela comentou da mesma forma Em outro lugar São vocês que estão Divididos nesta terra Os muçulmanos Os ortodoxos Como os católicos São iguais perante meu filho E perante mim Porque todos vocês São meus filhos Parece o Berzóio falando Quando ele diz isso Eu tenho vontade De ir lá na cara dele E falar assim Ah é? Então não vou continuar Sendo católico não Vou pegar meu indiferente E me levar para outro lugar Se tanto faz o lugar Que eu estou Você na sua igreja Aí falsa Ou na igreja Na mesquita dos outros Sei lá onde Eu vou para outro lugar E tchau Vai meu dízimo Para lá Dá vontade de falar isso Na cara dele A gente é palhaço Ou se a salvação Está em todo lugar Porque nós vamos continuar Sendo católicos Agora Nós que somos católicos Verdadeiros Nós sabemos Que a salvação Está só aqui E aí como é que Nosso chão Fala um negócio diferente Esse que é um negócio Também se disse Que ela fez Uma observação Muito protestante Olha só Não disponham De todas as graças Jesus prefere Que você dirija Suas petições Diretamente a ele Ao invés De usar Um intermediário Então quer dizer Já ficou aí Parecendo o pessoal Protestante Que tem essa filosofia De vida Vamos falar assim Em 2017 Após uma longa Investigação O Vaticano Divulgou os resultados Do seu relatório final Sob Medjugorje Pintando um quadro Geral negativo A contagem final Sobre a autenticidade Das aparições De 1982 Em diante Resultou em Zero votos A favor Nenhuma das pessoas Bispos ali Que estavam fazendo Investigação Acharam Que de lá pra cá São verdadeiras Aparições Dois votos Contra E doze votos Alegando que Nenhuma opinião Poderia ser dada As primeiras sete Aparições Que supostamente Aconteceram Em 1981 Recebendo uma Resposta Geralmente positiva Com treze Membros da Comissão do Vaticano Votando sim Quanto a sua Natureza Sobrenatural Um votando não E um voto Suspenso Mas a segunda Fase Que inclui Os 35 anos De 1982 Até hoje Recebeu Uma reação Fortemente Mista Incluindo Uma contagem Final Com zero Votos A favor Da natureza Sobrenatural Das aparições O próprio Berzóio Já expressou O ceticismo Sobre a autenticidade Das aparições Dizendo Olha só o que ele disse É o papa de vocês Aí Bergolianos Vocês que vem aqui Defendem Medjugorje Nossa senhora Fale Medjugorje Que ele é o papa Nós temos que rezar Por ele Então olha só o que ele Falou Dessas aparições O relatório tem suas dúvidas Mas pessoalmente Estou um pouco pior Prefiro Nossa senhora Como mãe Nossa mãe E não Nossa senhora Como chefe do correio Que envia uma mensagem Em horário Determinado Isso disse Berzóio Naquela entrevista De 2017 O engraçado É justamente isso Tanta gente Medjugorje Que vem aqui No canal Defender o tapa E no fim O tapa Não acredita Nas aparições Acorda pra vida Vamos acordar pra vida Vamos parar com isso Fala sério O tapa Continua dizendo Esta não é A mãe de Deus E essas Supostas aparições Não tem muito valor Digo isso Como uma opinião Pessoal Claro Quem pensa Que Nossa senhora Diz Venha porque amanhã Esta hora Direi uma mensagem Aquele vidente Não Foi assim Que disse o tapa As opiniões Tapais Desagradaram Profundamente Os fiéis De Medjugorje Junte a isso A popularidade Crescente Do verdadeiro Papa Bem do 16 E daí O fenômeno Aconteceu Apesar Do ceticismo Pessoal Do tapa Ele autorizou Peregrinações A Medjugorje No ano De 2019 Ah Foi o que bastou Para defender Mais o tapa Ele é o papa Mesmo Muito bem Vamos levar Por ele Foi o que bastou Alessandro Gissotti Diretor interino Da sala de imprensa Da Santa Sé Teve cuidado Teve cuidado De esclarecer Que se deve cuidar Para evitar Que essas Peregrinações Sejam interpretadas Como uma autenticação De fatos conhecidos Que ainda precisam Ser examinados Pela igreja Os bispos E depois E depois volta Já viu Isso acontecer Em Fátima Já viu Isso acontecer Em outra Aparição Pois é Ela não tem certeza De quanto tempo Ficará visível Permite que Alguns dos Videntes Fiquem Sob seu véu Que está no chão Permite que Outros Toquem Suas roupas E seu corpo Essa realmente Não é Nossa Senhora Do Evangelho Na minha opinião É muito tempo Para Nossa Senhora Ficar aparecendo É o que eu falei Ali atrás 40 anos Com mensagem Que se repete 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 Mensagens Light Que normalmente Não estão refletindo A realidade Que está acontecendo Agora Nem preparando As pessoas Porque está vindo Aí o anticristo É muito esquisito Ainda por cima Dizer que o tapa É papa E que é para rezar Por ele Vai ter gente Para dizer Que o Padre Pio Profetizou o Medjugorje Mas isso está Num livro De uma escritora E carece De prova concreta De que realmente O Padre Pio Tenha dito isso Porque ultimamente O Padre Pio Disse tanta coisa É que nem Mário Tereza De Calcutá Você começa Na internet As frases dela Depois você vai procurar Ela não falou Nada disso Tem que ter cuidado Tá No relato De um bispo italiano Também está De uma experiência Mística Que ele teve Ele acha Que o Padre Pio Teria mostrado Para ele Uma imagem Que ele comprou Que chorou sangue Depois Bom gente Isso aí é a opinião Pessoal dele E tipo Como vocês gostam De dizer para mim Bergolianos A gente não precisa Acreditar Então quer dizer Na verdade É só para revestir Medjugorje De uma credibilidade Acho que Se as mensagens Fossem mais convincentes Na minha opinião Não são Não precisaria disso Seja como for As incongruências São grandes E é preciso Se levar em conta Muita gente Está buscando Um lugar errado Onde as mensagens São confortáveis Porém As mensagens De Nossa Senhora Das aparições Reconhecidas Pela igreja Nunca foram Confortáveis Lá em La Salete Nossa Senhora Chama o clero De cloaca Vai vendo Para você ver Que o negócio é feito Vai estudar Por exemplo As aparições E mensagens De Nossa Senhora Rosa Mística E por aí vai Comece estudando As aparições Reconhecidas Pela Santa Igreja E compare Com aquelas Que estão por aí No geral Há muita diferença Entre elas Gente Vamos buscar o Evangelho Vamos buscar Jesus Vamos buscar os santos E santas As aparições Reconhecidas Pela igreja Para santos E santos Da nossa igreja Vamos beber Nas fontes Limpas Da tradição Da igreja De dois mil anos Paz e bem Da igreja